Me conta uma coisa, você está fazendo follow up da maneira correta? Pensa só, você acredita que hoje você está dando a atenção necessária para cada uma das suas oportunidades de venda? Então, se você seguir exatamente o que eu vou te ensinar nesse vídeo, existe uma chance real de você aumentar de maneira significativa o seu volume de venda. Tiago Reis aqui, vou te falar, uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é Tiago, como é que eu faço para as minhas oportunidades não esfriarem? Tiago, estou falando com um cliente e do nada ele some. Nesses dois exemplos, tem uma característica muito forte que aponta um erro de follow up ou um negligenciamento do follow up. Se você é gestor de vendas e acredita que o seu time não está fazendo follow up da maneira correta ou se você é vendedor e está vendo muito cliente que era bom, que estava quente e tal, sumindo, eu separei algumas dicas para te ajudar com isso. Primeiro de tudo, follow up é o processo que o vendedor segue do momento que ele fala a primeira vez com o prospect até o momento que ele assina o contrato. Se você vende um produto complexo, tem uma chance muito grande do teu cliente ter que falar com diferentes pessoas, ter que fazer diferentes análises, te compara com outras opções e ao longo de um período que a gente chama de ciclo de venda, que é o tempo que ele leva para tomar uma decisão dele, de ser necessário você acompanhar ele ao longo desse processo. A HubSpot realizou um estudo onde ela fala o seguinte, 80% das vendas são efetivadas após o quinto follow up. Agora, qual é o grande problema dessa estatística? É que a maior parte dos vendedores, 44%, desiste depois da primeira tentativa. O cara começa uma reunião, faz a reunião, apresenta a proposta, aí faz uma tentativa de falar com o cliente e depois esquece de tentar de novo e desiste. Se você está fazendo isso, você está deixando muito dinheiro na mesa. Se você não está fazendo no mínimo, no mínimo os 5 follow ups, tem uma chance de clientes bons que poderiam estar virando negócio ganho, que poderiam estar virando receita na tua empresa, estarem sendo perdidos. Mas legal, cara, eu separei aqui 8 dicas para você mudar esse jogo definitivamente. Vamos lá. Primeiro, construa um fluxo de cadência. A gente tem um montão de conteúdo aqui no canal falando sobre o fluxo de cadência. Tem conteúdo lá no blog falando sobre o fluxo de cadência. Mas nada mais é do que você organizar o espaçamento entre as suas tentativas de contato e você criar um padrão. Quando a gente constrói um fluxo de cadência, a gente toma duas decisões. Primeiro, quais canais de comunicação eu vou usar. Então, vou acessar meu cliente por e-mail, por WhatsApp ou por telefone. E quais conteúdos eu vou usar em cada um desses e-mails. Tem conteúdo que é só acompanhamento. Tem conteúdo que você vai lembrar de alguma coisa. Tem conteúdo que você gera valor. Para e planeja. Gestor, para com o teu time. Pega o Kanban Prospect. E agora a gente vai desenhar o nosso fluxo de acompanhamento de oportunidades usando o Kanban. Um pedacinho lá de baixo. Cara, faz quatro, cinco e-mails. Você já viu aqui que a segunda HubSpot são cinco. Montou cinco. Já está sensacional. Você já está melhor do que 90% dos departamentos comerciais. Montou o teu fluxo de cadência. A segunda coisa que você pode fazer é fechar os próximos passos. Para mim, os próximos passos você fecha ainda dentro de uma ligação. Você não espera a ligação acabar para combinar o próximo passo. Beleza. Você fez uma reunião. Sei lá. Apresentou o teu produto. Apresentou a tua solução. Falou com o teu posto. Conversou. E ele fala assim, cara, legal. Obrigado, gostei. Agora eu preciso fazer alguma coisa. Preciso conversar com o meu sócio. Preciso ver internamente. Preciso receber outro fornecedor. Legal. Alinha com ele quando vai acontecer o próximo passo. Cara, quando que eu posso te ligar? Quando que você tem uma decisão? Quando que a gente volta a se falar? Por que acontece? O cara vai falar, então, volta a falar comigo na sexta-feira. O que você vai fazer? Se você usa o Google Calendar, você vai lá no Google. Vai mandar para ele um convite. Vai falar, acabei de te mandar um convite para te ligar na sexta-feira. Às duas da tarde. Porque falar na sexta-feira, você vai esquecer. Você vai negligenciar. Agora, se o cara falar sexta-feira, duas da tarde, está marcado. Então, beleza. E marcado é, atividade é criada no teu CRM. Convite enviado para a agenda e cliente confirmando. O cara foi lá e confirmou. Animal. Você conseguiu fechar bem o teu próximo passo. Você não vai ligar mais para ele incomodando. Você vai ligar para ele segundo o acordo que você fez durante a ligação. Então, uma ligação nunca termina sem o próximo passo. Terceiro ponto que faz os vendedores perderem muito dinheiro e não seguirem o follow-up da maneira correta. Eliminação. Também conhecido como lei de pareto. Cara, o que você tem que fazer? 80% dos seus resultados vem de 20% das oportunidades que você recebe. Então, 80% da receita do teu time de vendas ou 80% da performance da tua empresa vem de 20% dos clientes que te procuram. E o que acontece quando você não tem um bom processo de vendas? Você fica fazendo follow-up em todo mundo. Você fica se esforçando para falar com o cara que não vai te comprar. E aí, consequentemente, o que acontece? Você joga energia fora. Em vez de você concentrar energia nos 20% que você está certo de ganhar, você espalha a tua energia nos 80% que não vão. E aí, você acaba deixando o dinheiro na mesa. Qualifica bem cada uma das suas oportunidades. Qualifica muito bem para você entender exatamente quem tem perfil para comprar e quem não tem perfil para comprar. A gente faz isso ao longo do processo de vendas, dentro das nossas imersões, em especial no Growth Lab, usando uma tecnologia que a gente chama de Sales Model Canvas. A gente tem um curso gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo. Clica lá, estuda. No Sales Model, a gente usa os itens de validação para confirmar se o cliente está preparado para ir para o próximo passo ou não. Quarto ponto, você pode criar automações. Você criou o teu fluxo de cadência, teu fluxo de cadência está organizadinho, agora é o momento de você criar templates para cada etapa e criar atividades automáticas usando automações. Boa parte dos CRMs permite que você faça isso. Agora, em especial, aqui na Growth Machine a gente usa o Pipe Driver porque é muito fácil montar as automações dele e ela garante que o time não perde nenhum follow up. Ela garante, ela não só lembra o time de fazer, como muitas das atividades ele dispara automaticamente mensagem para o time. Inclusive, você pode disparar automaticamente mensagem para o teu vendedor lembrando a ele que está na hora dele ligar. Então, automação é libertação. Quinto REC, use bloqueio da sua agenda. O que é isso, Tiago? Não sei se você já começou a trabalhar em alguma coisa, que depois de um tempo que você está trabalhando, você meio que entra no piloto automático. Você está lá e, por exemplo, copiar um item de uma planilha e jogar num só. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Já aconteceu isso contigo? Pois é. Depois que você começa a fazer cinco minutos dessa atividade, você meio que começa a usar os botões e você vai no automático muito mais rápido do que quando você começou. A gente chama isso de entrar em Flow. O que eu te aconselho a fazer? Trabalha por blocos. Então, cria um bloco só para você fazer follow up. Às vezes pode ser uma hora, às vezes pode ser duas, mas quando você engata no teu follow up, cara, você entra fazendo cada uma das tuas ligações, acelera pra caramba o teu trabalho e no final, cara, o que você faz? Você consegue gerar exatamente, num espaço curto de tempo, matar todos os teus follow ups. Quando você não bloqueia a tua agenda, você meio que vai procrastinando o teu follow up, vai procrastinando. Quando você vê, já passou duas semanas e você fala, ah, quer saber? Eu não vou tentar falar com esse lead mais, não. Já passou muito tempo. Então, assim, para de fazer isso. Cria slot onde você, cara, de duas da tarde às três, eu só faço follow up. Todos os dias eu faço isso. Você vai criar um hábito e você vai concentrar essa atividade dentro do mesmo horário, o que vai fazer você ficar mais produtivo. Sexto, rec. Use assistentes virtuais. Cara, em plataformas como Upwork, como Workana, você consegue contratar um assistente virtual por R$25 a hora. Bom, se você é um vendedor de alta performance, a chance de você fazer muito mais receita em uma hora do que R$25 é muito grande. Então, o que você vai fazer? Atividades mais braçais, mais manuais, que você pode terceirizar. De repente, ligar para confirmar uma reunião. Ou outras atividades que fazem você perder tempo. Você terceiriza com o assistente virtual e ganha mais produtividade. Ganha mais tempo para fazer reunião. Ganha mais tempo para fazer follow up. E você pode botar um assistente virtual até mesmo para fazer follow up para você. E isso garante que você não vai perder nenhum dos seus follow ups. Então, analisa. Eu gosto muito de usar assistente virtual para ganhar mais escala. Sétimo item. Tracking. O que você faz? Bom, parte do teu trabalho de follow up vai ser por e-mail. Você vai mandar e-mail. Cara, lembrei de você. Como é que estão as coisas. Com o tracking de e-mail, o que você consegue ver? O cara que está abrindo o teu e-mail e o cara que não está. O cara que está abrindo o teu e-mail, ele tende a estar mais engajado de um cara que você vai priorizar. O cara que não está nem abrindo o teu e-mail, eu iria ligar para ele para entender. Cara, olha só. Eu te mandei um e-mail há dois dias, não tive resposta. Está acontecendo alguma coisa? Você sabe que ele nem abriu. E eu faria uma empurradinha para tentar ele ir embora. Falar assim, cara, então. Eu te mandei um e-mail há dois dias, não tive nenhum tipo de resposta. Imagino que você não correria muito grande. Só me confirma se ainda está na prioridade de vocês avançar com o nosso projeto ou não. Para que eu possa finalizar aqui o teu atendimento. Se for prioridade para você, a gente está 100% à disposição para te ajudar. Mas se não for, eu só queria que você falasse, que você fosse transparente. Porque para a gente é importante ter esse teu feedback, entender se você já fechou com alguma outra empresa. O que você faz? Joga limpo, cara. Mostra para o cara que você está ali de peito aberto. Porque assim, a maioria dos prospects, eles não contam para a gente que fechou com o concorrente. Eles simplesmente somem. Então, quando você faz esse tipo de abordagem, você deixa a porta aberta para ele sair. Ele te falando, cara, já fechei com o concorrente. É ruim? É. Mas é pior você ficar fazendo follow-up em alguém que nem vai comprar de você. que já tomou a decisão, que já comprou de outra pessoa. O cara te contou a verdade? Irmão, é ruim, mas você ganhou mais tempo. Tá? E último e oitavo, saiba a hora certa de parar. Cara, você fez mais de oito follow-ups. Você está há mais de duas semanas sem falar com o teu prospect. Irmão, meio de deal break. Muito obrigado. Eu entendo que nesse momento não é prioridade para você. Quando voltar a ser prioridade, eu estou às ordens. Lembra, o seu tempo é o teu recurso mais escasso. Você não pode ficar perdendo tempo com quem não valoriza o teu tempo. Se o teu prospect está perdido, não sabe quando vai decidir e tal, e aquele cara indeciso que só suga a tua energia, manda um deal break agradecendo pela atenção e falando, seja feliz, boa sorte, quando você precisar da minha solução, me procura. Se você ficar muito tempo fazendo follow-up de um cara que não vai te comprar e que só fica sugando o teu tempo, existe uma chance muito grande de você estar desperdiçando. Em vez de falar com o prospect que te compraria, você está gastando a tua energia com quem não vai. Então, saiba também parar de fazer follow-up e perder a tua oportunidade de descartar quem não tem chance de comprar. Me conta, curtiu cada uma dessas oito dicas? Comenta aqui embaixo se elas foram úteis para você. Outra coisa, ainda não tem um processo muito claro, não sabe como validar, não sabe como controlar muito bem as suas atividades? Estou deixando o link aqui embaixo do meu curso gratuito do Seus Model Canvas para você entender como é que você estrutura o teu processo de venda. E é isso aí. Vamos para cima.